É, felizmente, noiu, velho, não dá mais, não dá, galera, pra segurar, tô chorando aqui. Fala, galera, beleza, meu Jesus aqui, então, galera, eu acho que como besouro, ele não vai sobreviver, porque, tipo, eu não tô entendendo, eu não sei o que aconteceu, ele ficou desse jeito, tipo, ele começou a tremer, tá ligado, besouro, ele se mexe fraco, sei lá, ele abriu as asas agora, mas depois ele volta normal, eu não tô entendendo, eu fui tentar ver na internet, falaram que normal fingir ele de morto, ele fica parado desse jeito mesmo, mas eu vi outro que pode tá fraco, até chorei aqui, galera, até chorei um pouco aqui, mano, por até umas partes que eu chorei, que, mano, é, o besouro é meu amigo, né, mano, e ele gostava de mim, o besouro, mas acontece que agora ele não tá querendo se mexer. Ah, ele tá do mesmo jeito, ele deve ter morrido agora, mano, porque, galera, a perna dele ficava se mexendo, eu não sei porquê, mano, ele morreu do nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, hein, mano, eu não sei o que falar, mano, o besouro morreu, meu Deus, mano, sei lá, mano, eu acho muito triste, hein, mano, olha isso, ele não se mexe, não sei porquê, não sei se ele morreu mesmo, porque, às vezes ele fica assim, e por volta, mas ele não, mano, ele não é normal, ele ficou desse jeito, eu não sei se foi o clima que ele começou a ficar assim, né, ele se mexeu. Gostei, galera, eu fiz muitos vídeos dele, tá todo no meu canal, porque é muito triste, eu sei, galera, é só um besouro, vocês falam, ah, é só um besouro, cara, não é só um besouro, é um besouro de pet, é um besouro pet, tem que morrer lá, eu sou hamster, tá ligado? Então, é isso, mano, e é muito triste. Não sei, mano, o besouro, ele só comia fruta, ele não morde, tá? Tem que comprar outro besouro, mas, cara, eu achei o besouro na porta da minha casa, ele é sorte e morreu. Ele tá adulto, eu acho, não sei, tem que ver, né, porquê que ele tá assim, eu vou abrir as asas dele aqui. Aqui, galera, ó, as asas dele, ó, eu tentei abrir aqui, e, ó, disseram que pode ser, deve estar algum órgão dele danificado. Eu não sei, eu não sou cirurgião, né, ele não tá vivo, eu acho, eu não sei porquê que ficou assim. Vou abrir as asas dele aqui. Não é, galera, mas, ó, parece que ele tá vivo. Aqui, ó. Ó o nervo dele, tá vendo, galera? Tem um nervinho aqui, tá vendo? Olha lá o nervinho. Tá piscando lá, até lá. Acho que ele tá vivo, mas ele não se mexe, tá ligado? Ele tá muito fraco. Acho que ele não vai conseguir sobreviver. Não, galera, ó, bizarro. Galera, bizarro, ó, que só a perna dele agora tá se mexendo. Olha isso. Aconteceu isso pra uma coisa antes. A perna dele já tá se mexendo. Antes ele também ficou desse jeito e voltou normal depois e agora ficou de novo. Eu não tô entendendo porquê que a perna dele, só a perna dele se mexe, ó. Eu pensei que ele tava morto antes, mas ele começou a andar do nada. Eu não sei se ele tá dormindo, tá entrando. Eu mexo nele e não acorda. Não sei se, tipo, desmaio, né? Não sei, né? Eu não sei se, tipo, desmaio, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto